Gostaríamos de agradecer ao reverendo Fábio e ao conselho dessa igreja o convite. A providência do Senhor fez com que eu estivesse aqui hoje pela manhã e simplesmente o fato de passar por aqui, cultuar ao Senhor Deus juntamente com os irmãos, já seria uma alegria enorme. Poder compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras dobra ainda essa alegria e esse prazer. E, sem dúvida alguma, sem demagogia nenhuma, é uma grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos, portanto, sem mais delongas, para aproveitarmos o nosso tempo, abrir no texto que nos está sendo proposto, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o mesmo. E, como já foi dito, vamos abordá-lo como um aspecto introdutório. São 20 versos. Os irmãos que vão abordar a sequência não abordarão capítulos inteiros. Somente eu abordarei um capítulo inteiro. E, então, vamos tentar, ao máximo, extrair algumas verdades, sendo que nós temos várias aqui nos versos bíblicos. Eu vou ler. Os irmãos podem acompanhar atentamente a leitura bíblica. Diz assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos construiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, O que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Você acompanhando a leitura desse texto, fazendo a leitura também atentamente aí, você já deve ter sentido um pouco da gloriosa mensagem presente nesse livro. O livro de Apocalipse é um livro que alguns têm medo de ler, não é verdade? É verdade, principalmente se a pessoa for nova convertida. Quando se fala sobre Apocalipse, fala-se sobre o fim do mundo, e as pessoas têm medo de morrer do fim do mundo e coisas dessa natureza. Mas o livro de Apocalipse não traz para o cristão um medo paralisante, mas deve trazer para o cristão a certeza da glória que virá, a certeza da glória que já veio na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e todos os desdobramentos da salvação conquistada por Cristo na cruz, e, portanto, é um livro que deveria ser estudado por todas as igrejas com muito mais afinco do que é. Louvado seja o nome do Senhor por essa iniciativa do reverendo Fábio, do conselho da igreja, de trazer ensinamentos preciosos a partir desse livro. E, então, nós vamos mostrar e falar aqui, dentro dessa perspectiva preliminar, aspectos que norteiam o entendimento desse livro, para que você, ao ler esse livro, ao estudar, você possa ter algumas noções da interpretação bíblica, porque o livro de Apocalipse traz uma característica diferenciada de interpretação. Nós não devemos interpretá-lo como os outros livros das Escrituras. A bem da verdade é que as normas e as técnicas da hermenêutica, da interpretação bíblica, faz com que nós venhamos estudar cada livro dentro do seu gênero literário. Então, quando você lê uma narrativa bíblica, você tem que ler como uma história. Quando você lê uma epístola, você tem que ler como uma epístola. E, assim, nós temos poesias e tantos outros aspectos da literatura bíblica, da hermenêutica aplicada a cada livro. E a literatura apocalíptica, que não é simplesmente o livro de Apocalipse, mas nós temos porções apocalípticas em outras partes das Escrituras, como nos Evangelhos, como no livro de Daniel. Então, assim, nós temos um quê diferenciado de estudo quanto à literatura do Apocalipse apocalíptica. E uma das questões é o seu simbolismo. Nós não podemos e não devemos interpretar literalmente esse livro. Nós percebemos vários símbolos. E o interessante a ressaltarmos é que alguns desses símbolos são, sem dúvida alguma, de difícil interpretação, de difícil interpretação, alguns desses símbolos. Nós olhamos, por exemplo, aqui mesmo no nosso contexto, nós vamos falar um pouco mais adiante quais são esses anjos da igreja. Nós encontramos vários aspectos no contexto do livro do Apocalipse que a gente fica a se perguntar o que significa isso. É A, B, C, e ali temos algumas opções hermenêuticas. E eu gostaria de incentivar os irmãos a entender que mesmo em algumas dificuldades, por causa do simbolismo propriamente dito, nós não podemos achar que o livro de Apocalipse se esvazia porque nós não conseguimos pegar todas as minúcias do texto. Pelo contrário, qualquer pessoa que já entende o Evangelho pode entender todo o livro do Apocalipse dentro de uma premissa tranquila e fácil. Sabe qual é a premissa tranquila e fácil? que nós temos uma mensagem central nos capítulos e essa mensagem central é de fácil percepção quando nós deixamos de lado aspectos periféricos que compõem a beleza do todo. É mais ou menos como uma parábola. Você ouve a parábola do Senhor Jesus. Por mais que você não consiga captar detalhes, você pode entender a mensagem central da parábola. E é esse ponto importante e interessante na literatura apocalíptica. Porque, por exemplo, nós olhamos para o nosso próprio capítulo. Vamos pegar o exemplo do nosso capítulo aqui. Do versículo 9 até o versículo 20. Eu entendo que o Senhor Jesus, assim como as parábolas, ele, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, ele deu a interpretação. Depois, ele já não parte desse princípio de dar interpretação. Aí a interpretação fica para o próprio ouvinte. Mas essas duas parábolas que iniciam ali no Evangelho de Mateus, as parábolas bíblicas, então ali nós encontramos uma explicação que serve como um nortear para as outras parábolas. Aqui, no versículo 20, nós encontramos já a interpretação do simbolismo, o que significa os sete candeeiros, o que significa as sete estrelas. Então, o próprio Senhor Jesus dá a interpretação. Agora, pensemos o seguinte. Se o Senhor não tivesse dado a interpretação do que são os sete candeeiros e do que são as sete estrelas, nós poderíamos captar a mensagem. Isso é verdade. Mas alguns poderiam ter mais dificuldades em relação a isso e pensar que é uma outra perspectiva. Mas o Senhor já dá um parâmetro. Então, aqui, se é um símbolo, se o candeeiro é um símbolo da igreja, então esse é o parâmetro para todo o resto do livro. Nós temos aqui simbolismo de números, o número sete e tantas outras perspectivas. Mas vamos dizer que a gente não saiba o que significa aqui, no sentido de termos alguma dúvida, termos algumas opções hermenêuticas. Mas, como eu disse, do versículo 9 ao versículo 20, nós conseguimos pegar a ideia central. E qual é a ideia central? Do Cristo glorificado. Do Cristo glorificado. Então, nós conseguimos pegar essa ideia central. Em outras partes do próprio livro de Apocalipse, nós encontramos os flagelos, nós encontramos os selos, nós encontramos a perspectiva da besta e tantas outras realidades mais. Então, pensarmos quem é ou o que aponta a tal realidade. Nós podemos até mesmo ter opções hermenêuticas de interpretação, mas nós precisamos entender que mesmo essas opções, elas não estão sendo colocadas no sentido contrário da dinâmica do próprio texto, que é clara. A dinâmica é clara, a vitória do cordeiro, e então cada porção tem a sua perspectiva escatológica que aponta para aquela realidade esboçada. Um outro aspecto para facilitar e nos nortear no entendimento do texto bíblico é que o livro de Apocalipse, ele não é necessariamente um livro futurista somente. Por exemplo, pegando uma perspectiva muito clara e visível do que eu estou dizendo, o livro tem características preteristas e também do tempo, pretérito em relação a nós, mas também do tempo de João. Isso é muito claro quando nós encontramos aqui escreve para as igrejas da Ásia Menor. E aqui são listadas, como nós lemos aqui, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Laodiceia e as outras. Então, o que é que acontece? Este livro foi escrito como uma mensagem para aquelas igrejas que existiam. Então, esse é um aspecto muito próprio para a realidade daquele contexto específico. Alguns, interpretando o livro do Apocalipse simplesmente como algo futurista, eles aplicavam, por exemplo, a ideia de que cada igreja aqui representa uma fase da história humana. e apontando, inclusive, para aspectos da Reforma Protestante, uma igreja que viveu assim, daquele outro jeito. Então, essa igreja é a igreja da época da Reforma e assim apontavam para fases futuristas, mas nós entendemos que existe um aspecto que é colocado pelo próprio autor que apontava para a sua época. Então, nós temos aqui o cumprimento das profecias no aspecto da salvação em Cristo Jesus e outras tantas que são dadas a partir do livro de Apocalipse. Uma palavrinha-chave que nós podemos usar para entendermos o livro do Apocalipse é o aspecto de ter um paralelismo progressivo. Então, essa é uma expressão que você pode até anotar para estudar o livro de Apocalipse dentro dessa perspectiva. O livro tem o seu paralelismo progressivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem sessões no livro de Apocalipse que se repetem. Essas sessões, elas se repetem, por isso que é paralelismo, uma está colocada ao lado da outra, e então o progressivo tem a ver com o fato de que uma nova sessão que é introduzida traz uma progressão do argumento. Então, o autor bíblico, João, que teve a visão, ele foi narrando, foi narrando, e então ele volta para alguns aspectos do que ele já disse, do que ele já viu, mas ele introduz uma questão nova, e assim ele vai progredindo no raciocínio dele, na interpretação, melhor dizendo, na visão dele, na mensagem que está sendo transmitida. E aí eu vou falar quais são esses paralelismos que nós encontramos. O primeiro deles é Cristo no meio dos candeeiros, que mostra, então, essa relação da igreja perseguida, dos problemas da igreja. Você encontra tanto do capítulo 1, aqui que nós lemos, até o capítulo 3, versículo 22. Então, aqui nós temos uma sessão. Aí é introduzida uma nova sessão que traz ideias semelhantes à sessão anterior desse Cristo glorificado e de tudo o que acontece, e ele amplia. Então, nós encontramos, do capítulo 4, do versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17, a visão do céu e dos selos. Depois nós temos, na terceira sessão, as sete trombetas, do capítulo 8, até o capítulo 11, versículo 19. Depois nós temos, na quarta sessão, o dragão perseguidor, do capítulo 12, versículo 1, até o 14, versículo 20. A quinta sessão, as sete taças, do capítulo 15, versículo 1, ao capítulo 16, versículo 21. A queda da Babilônia, a sexta sessão, do capítulo 17 até o capítulo 19. E, por fim, a grande consumação, que é o capítulo 20, até o finalzinho do livro, que é o capítulo 22. Então, são passagens paralelas, que trabalham com questões similares, mas traz um adendo, uma informação a mais dentro dessa realidade progressiva, que é o ensinamento bíblico. Então, o livro do Apocalipse se resume no aspecto das perseguições, por isso é que é colocada para as igrejas do Apocalipse, ali, que são retratadas como igrejas que eram perseguidas. O aspecto da perseverança, porque, em meio às perseguições, em meio às lutas, nós precisamos perseverar. O aspecto da vitória final do Cordeiro. Então, o Cordeiro venceu na cruz, mas existe uma perspectiva de um futuro glorioso, que ainda há de se manifestar, numa vitória final e cabal. E, então, o aspecto de juízo para aqueles que não permanecem firmes nos caminhos do Senhor, ou aqueles que rejeitaram ao Senhor, aqueles que foram contra o Cordeiro. Então, esses serão punidos. Então, essa é a mensagem central do livro do Apocalipse, resumindo tudo o que nós encontramos no livro do Apocalipse. Então, nós precisamos entender que essas verdades estão contidas aqui nesse livro, e, então, nós temos as mesmas como parâmetro, como norte, para entender todo o livro do Apocalipse. Agora, o que é que é o número 666? É o chip e aquelas questões todas que falam por aí. Ah, isso e aquilo. Então, as pessoas pegam simbolismos e eles acabam floreando demais, acabam colocando uma força muito grande em algo que é símbolo, e o símbolo aponta para uma verdade. Nós não podemos encerrar o símbolo como sendo a realidade, aponta para um outro aspecto, e nós não podemos ir para a literalidade e dar força ao texto dentro de um aspecto de que o texto não coloca essa força no símbolo. O que significa o símbolo? Por exemplo, o batismo que aconteceu aqui foi um símbolo. Foi um símbolo. E o que é um símbolo? A palavra diz sim, que é do grego juntar e balo, que é colocar ao lado. Então, coloca ao lado para apontar para uma outra realidade. É como se a realidade estivesse aqui, existe o significado e o significante. Então, o significado é que o Senhor Jesus Cristo, dentro de uma graça magnífica, operou a salvação em uma pessoa, e ali é um símbolo administrado, não é o significado propriamente dito. O batismo não salva, mas aponta para uma outra realidade que é maior, uma outra realidade grandiosa, aponta para um aspecto bem definido. Então, o que é importante é aquilo que está sendo comunicado, que é o que? A vitória do Cordeiro, a perseverança dos santos, que é o juízo final. Então, esses aspectos são os aspectos que nós devemos meditar, refletir, pensar no mesmo, e então, os símbolos têm sim a sua grandeza, mas nós precisamos ter o nosso coração alicerçado especificamente na salvação do Cordeiro, na vitória do Cordeiro, na perseverança dos santos, no juízo final, na volta do Senhor, e tudo isso é abordado nesse livro. E o capítulo 1 é fantástico dentro dessa realidade, por quê? Porque o Senhor Jesus é apresentado aqui como aquele que venceu, aquele que nos salvou, então, o aspecto da salvação é colocado no livro e é colocado no próprio capítulo. Então, essas são algumas considerações preliminares, e nós vamos abordar alguns versículos, outros nós vamos passar por cima, aqui do próprio capítulo 1, Eu falei um pouco sobre as realidades do livro como um todo, mas agora nós vamos dar uma olhadinha aqui para o capítulo 1. Primeiro, o livro começa assim, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para acompanhar. Revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra apocalipse quer dizer revelação. Esse é o significado da palavra grega. Então, ao invés de muitos pensarem que é algo obscuro, no final das contas, é para esclarecer, e não para obscurecer. Agora, lógico que tem esse duplo sentido. Ocultar daqueles que não servem a Deus e esclarecer para aqueles que servem. Então, é a revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus quem revelou. Agora, ele disse que essa revelação foi para mostrar aos servos do Senhor aquilo que haveria de acontecer em breve. Então, percebam que existe um aspecto preterista. Até alguns intérpretes bíblicos, eles colocam o apocalipse somente dentro dessa concepção preterista. Eles dizem, por exemplo, que... E aí é uma perspectiva equivocada. Eles dizem que o anticristo era um daqueles imperadores de Roma. Eles colocam tudo para aquele primeiro e segundo século, os primeiros séculos ali da era cristã. Nós podemos dizer que existe uma perspectiva preterista, como já falamos, mas também existe uma perspectiva futurista. Então, o que vai acontecer em breve tem a ver com o espaço de tempo, que realmente aconteceria, mas existe a perspectiva da iminência. O que o Senhor coloca é que em breve ele voltará, e ele ainda não voltou. Mas, então, o que quer dizer esse em breve? Isso quer dizer que aos olhos do Senhor um dia, como mil anos, mas também quer dizer que, dentro da nossa perspectiva, nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode vir. E, então, o Senhor Jesus revelou, mas colocou um anjo para notificar a João. E o interessante é que o finalzinho do versículo 1 diz assim, por intermédio do seu anjo, então foi Jesus quem revelou, Jesus apareceu aqui para João, tocou e falou com ele, e mais na frente ele ainda vê o Senhor Jesus e o Cordeiro, mas o anjo é quem vai notificar mais detidamente o que está acontecendo, a visão que ele tem, e ele relata. Mas o interessante a ressaltarmos é que, aqui no início do livro, João se identifica como o autor do livro, e Irineu, que é um dos pais da igreja, diz que esse livro foi escrito por volta do ano 96, e ele é o último livro a ser escrito, o livro do Apocalipse é o último livro a ser escrito, o apóstolo João é o último apóstolo vivo, todos os apóstolos já haviam morrido, e o interessante é que ele se coloca no livro como servo. Se você observar, ele não vai se intitular como apóstolo, ele não coloca eu, apóstolo, ele já no final da vida, ele se coloca como servo, ele é um apóstolo, como nós sabemos, ele viu ao Senhor Jesus Cristo, mas ele, diferente dos pseudos apóstolos da atualidade, ele não se coloca em uma posição como sendo o último, como sendo aquele diferenciado, não, ele se coloca como servo, inclusive dentro do contexto de tribulação, ele vai falar mais à frente que ele está preso, e ele é atribulado, assim como os irmãos que estavam espalhados pelas sete igrejas da Ásia Menor, e também, não é só para aquelas igrejas, mas para nós, ele é um servo da igreja, então, no final das contas, mesmo tendo uma posição diferenciada, mesmo sendo o último apóstolo, dentro dessa relação, ele tinha uma autoridade superior a todos que existiam naquela época, mas ele se coloca como servo, e ele diz, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu, ou seja, ele viu, e ele atesta, ele confirma, tudo que eu vi é verdadeiro, eu estive com o Senhor Jesus, eu estive andando com o Senhor Jesus, eu fui um dos doze, e ali estava com o Senhor aprendendo tudo, inclusive escrevi sobre a vida dele, o Evangelho de João, agora eu estou registrando, ele registra o que ele vê, isso é glorioso, porque ele não está colocando algo que ele está pensando, eu penso quanto a isso, eu coloco aquilo, ele não vai trazendo elementos da sua cabeça, ele tem uma visão, e o que ele vê, ele registra, ele vai olhando e registrando, registrando, então depois de registrar, ele está dizendo, até mesmo antes, mas ele está registrando ali, ele está dizendo o seguinte, olha, eu testifico, aquilo é verdadeiro, o que eu vi é verdadeiro, e o que eu transmito às igrejas é verdade, porque está em comum acordo com tudo aquilo que eu ouvi do Senhor Jesus, então o testemunho dele é verdadeiro, ele atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto a tudo que viu e ouviu, e ele diz no versículo 3, bem-aventurados, felizes, são todos, então não são só aqueles da igreja, das igrejas da Ásia menor, mas todos aqueles que leem, ouvem, guardam as palavras da profecia, e aquilo que está escrito, porque o tempo está próximo, a questão da iminência novamente. Então, o endereçamento da carta, era uma carta circular, deveria então partir para as igrejas da Ásia, está escrito aí, versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono. O interessante, a ressaltarmos aqui nessa porção, é a questão trinitária. Existem aí alguns que têm dificuldade de entender a trindade, e eu não estou dizendo que essa dificuldade não exista, mas eu estou colocando uma dificuldade dentro da relação da não aceitação, a dificuldade de não aceitar, mas a Bíblia é recheada de aspectos trinitários. E esse texto, além de falar sobre a trindade, aponta exatamente para esse aspecto trinitário. Tem uma intenção de mostrar exatamente a trindade. Então, é dito aí, dentro da perspectiva eterna desse Deus, o Deus Pai, da parte daquele que é, que era, então, que é no passado, é um aspecto eterno, ele é presente, que é, que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos. Então, o que são os sete espíritos? Então, a ideia aqui é que é o Espírito Santo. E por que é colocado como sete? É porque há um número no Apocalipse que se repete sendo o número sete. E esse número sete, como sete igrejas, como os sete selos, como os sete flagelos, como os sete anjos. Então, o número sete é o número da perfeição, aponta para o Espírito perfeito e completo. A palavra perfeito e completo, dentro do entendimento bíblico, é sinônimo. Então, o Espírito que realizou uma obra perfeita e completa na igreja, porque é ele quem está na igreja, atuando na igreja. Então, dentro dessa realidade, é ele quem atua na igreja, aplicando a obra de salvação, que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Então, é a obra do Espírito Santo perfeito, que se acham diante do trono. E aí vem o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Então, mostrando exatamente essa questão trinitária, daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai, dos sete Espíritos e de Jesus Cristo. Então, mostra que aquele que é, que era e que há de vir, é o Deus Pai. E isso é confirmado no versículo 8, quando diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o versículo 8 confirma que esse que era, que é e que há de vir, é o Deus Pai. E olha a questão trinitária, mais uma vez, sendo ressaltada aqui, quando se fala sobre Jesus. Olha o que é que diz. E da parte de Jesus Cristo. E aí, há alguns qualificativos que são colocados aqui no texto sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Então, o aspecto trinitário aparece aqui novamente, no sentido de três identificações desse Cristo. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. E ele é o soberano dos reis da terra. O interessante a ressaltarmos sobre esses qualificativos do Senhor, esses nomes que são dados ao Senhor, é que aponta para a sua vida terrena, quando ele é colocado como a fiel testemunha. Então, ele veio e testificou a respeito do Pai. Depois, o aspecto da sua morte, porque é colocado aqui que ele é o primogênito dos mortos. Então, o aspecto do seu ministério terreno, o aspecto da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Por quê? Porque ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que morreu? Não, ele não foi o primeiro que morreu. Então, o que está querendo ser dito aqui como aquele que é o primogênito dos mortos? É porque ele ressuscitou, conforme a expressão que aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, falando sobre esse aspecto dos primogênitos, dos primeiros, dentro dessa relação escatológica. Ele ressuscitou, outros ressuscitaram antes dele, e ele mesmo ressuscitou alguns no seu ministério terreno. Então, ele não foi o primeiro a ressuscitar, a ressurgir, mas todos esses ressuscitaram e voltaram a morrer. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentro dessa ordem escatológica, dentro desse aspecto de que ele é a primícia, e nós haveremos de ressuscitar e sermos como ele é. Então, é esse aspecto que está sendo dito aqui. Teremos um corpo glorioso e não morreremos em nenhuma outra oportunidade. E, por fim, o aspecto da sua ascensão e o assentar à destra de Deus, porque o terceiro aspecto que é colocado é que ele é o soberano dos reis da terra. Então, o Senhor Deus deu a Cristo, depois da sua ascensão, o domínio, a autoridade, o poder sobre todos e sobre a terra. Dentro dessa perspectiva escatológica, não quer dizer que ele não tinha esse tipo de poder, mas a vitória faz com que todos se reúnam diante do Cordeiro e se dobrem diante do Cordeiro, dentro dessa perspectiva de que ele é o Senhor de toda glória, porque ele venceu a morte e porque ele está assentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E, então, todos os reis da terra que se levantaram contra o ungido do Senhor, esses haverão de se prostrar diante desse Cordeiro que venceu. É a perspectiva da vitória do Cordeiro no assentamento dele no trono de glória. E, então, um aspecto magnífico ainda colocado dentro dessa realização do Senhor é que ele é identificado como aquele que nos ama. Então, depois desses títulos que são dados ao Senhor, depois desses nomes, ele é colocado como aquele que nos ama. Interessante isto, não é? Por quê? Porque essa carta é endereçada àqueles que estão passando por perseguições, àqueles que vão passar por perseguições, àqueles que passam por lutas e por angústias. E é colocado o seguinte, ele nos ama. Ele nos ama. E, então, logo em seguida é colocado a demonstração desse amor. Como nos é mostrado esse amor de Cristo para conosco? Pelo seu sangue. O versículo 5 vai continuar dizendo que foi pelo sangue, pela morte dele. E ele nos libertou dos nossos pecados. Interessante é que ele não nos liberta das nossas angústias presentes. Tribulações são inerentes à vida. Quando nós olhamos para os problemas da nossa existência, nós podemos dizer que o Senhor vai nos libertar. Há uma perspectiva futurista em relação a isso, mas os nossos pecados, ele já nos libertou de uma forma total e cabal. Quando nós pensamos ainda da remanescência do pecado em nós, nós podemos dizer que lutamos contra o pecado, sim. Mas do poder, da culpa do pecado e da presença do pecado, essas realidades que o pecado traz sobre a vida do cristão, isso já não mais impera na vida de um verdadeiro salvo. O Senhor já nos libertou. E isso é prova do amor dele para conosco. Portanto, por mais que nós venhamos passar por algumas tribulações, nós não podemos olhar dentro da realidade de que, ah, essa tribulação parece que Deus não me ama, parece que o Senhor Jesus não me ama. Não, ele não prometeu aqui na Terra jornada tranquila, libertação de problemas. Ele prometeu chegada segura, ele prometeu salvação certa e nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar para que, então, naquele grande dia, nós sejamos recebidos por ele mesmo diante do trono de Deus. Então, é dentro dessa realidade que o livro de Apocalipse aponta para Cristo vencedor, que venceu a morte e que nos salvou. E aí, com isso, ele nos constitui o reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. São expressões que nos colocam em uma posição diferenciada. Nós somos do reino do Senhor, nós somos sacerdotes e temos esse livre acesso ao Senhor Deus. E, então, isso é para os séculos dos séculos. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Interessante essa perspectiva de que todo olho o verá. Então, é algo que vai abarcar o mundo inteiro. Todos vão ver e alguém pode pensar, ah, então, o Senhor vai vir de forma oculta, que é uma interpretação apocalíptica diferenciada e, ao meu ver, equivocada, de que o Senhor vai vir só para os salvos e, então, vai ficar escondido e só os salvos vão saber aquela questão de um espaço de tempo entre a primeira, porque é colocado como a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda. E existe uma interpretação apocalíptica de que também vai vir uma primeira volta e uma segunda volta do Senhor. E a primeira volta do Senhor vai ser oculta. E só os salvos serão arrebatados e saberão. E depois o Senhor vai voltar em um outro momento, sete anos depois, e aí todo mundo vai saber. Não, nós não encontramos essa perspectiva no texto bíblico. É uma questão mais fantasiosa do livro de Apocalipse. Aquela questão que as pessoas colocam até mesmo para causar terror, pavor. Aquela questão mais cinematográfica. Então, olha o que é que diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até mesmo, olha o que é que diz, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, aqui a perspectiva é daquela que nós falamos, da vitória do Cordeiro. E essa vitória traz glória para nós, mas existe uma perspectiva de juízo. E aqui é colocada essa perspectiva de juízo na sequência do texto, que mesmo aqueles que transpassaram ao Senhor, é uma figura interessante. Depois vocês podem até anotar aí. É uma perspectiva profética do Antigo Testamento. Talvez na sua Bíblia tenha até uma letrinha pequenininha. E lá embaixo tem alguma referência bíblica. Na minha tem. Você pode conferir. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos essas expressões que aparecem aqui no versículo 7, aparecem lá também no livro de Zacarias, de uma forma semelhante. E a ideia aqui é a seguinte. O que fez aquele soldado que transpassou o Senhor Jesus? O que é que ele fez? Ele transpassou com a lança para certificar que ele estava morto. Foi isso. Então, a perspectiva é, mesmo aqueles que eram contra o Senhor Jesus, aqueles que testificaram a morte do Senhor, vão testificar que ele ressurgiu e que ele é glorioso. E aqui, inclusive, a ressurreição dos mortos já vai ter acontecido. Porque é isso que vai acontecer de forma concomitante, eventos sequenciais e não distintos, como se colocam de sete anos e de tantos outros. Então, são eventos que, depois de um, acontecem outros. E, então, os mortos vão ressuscitar. E, então, o juízo há de acontecer, até mesmo com a ressurreição dos ímpios. Os ímpios também vão ressuscitar. E eles vão certificar de que aquele Cristo que morreu, ele está vivo. E, diante do juízo, eles vão lamentar, eles vão chorar. É uma palavra interessante, porque quando alguém falece, nós lamentamos. E, pelo fato de Jesus ter morrido, ele vai voltar em grande glória. Então, muitos vão lamentar o fato de não terem seguido a esse Cristo, que é glorioso e grandioso. Então, existe uma perspectiva de juízo aqui colocada nesse versículo também. E é algo que vai acontecer. É por isso que o versículo sete coloca certamente, que quer dizer amém. Amém quer dizer certamente. Certamente, e depois vem a expressão amém. É amém e amém, mostrando que perspectivas difíceis de se aceitar, porque alguns ficam a pensar, será que isso realmente vai acontecer? Então, João diz, isso vai acontecer. É certo. Eu estou confirmando. Certamente. Amém e amém. Assim será e assim seja, para a glória de Deus. Esse Deus glorioso, que não deixa a injustiça impune. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o A e o Z, no nosso português, é a primeira letra do alfabeto grego, e a última. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor, Deus, aquele que é, que é e que há de vir. Então, caminhando um pouco mais acelerado nessa última parte, porque existem alguns aspectos aqui, que são aspectos evidentes, como eu falei, sobre a visão desse Cristo glorificado. João se identifica como aquele que estava na ilha de Pátimos, preso, e ele estava preso não por causa de algo que ele fez errado, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho, versículo 9. E ele disse que isso aconteceu no dia do Senhor. Aqui é uma referência ao domingo, que é o dia do Senhor. E ele, então, ouve detrás dele uma grande voz, como de trombeta. E há uma afirmação. Olha, o que você está vendo, escreve. e manda as sete igrejas. Eram igrejas físicas, igrejas literais, igrejas existentes. E ele, então, ouviu a voz que estava por detrás dele e ele se voltou para ver quem é que falava com ele. E ele, então, viu sete candeeiros de ouro, que são lâmpadas. Era a lâmpada da época. O candelabro, o candeeiro, era a forma de iluminar naquela época. Não existia energia elétrica. E, então, as pessoas iluminavam através de um querosene, de um líquido inflamável, e ali, então, colocava algo para iluminar. Então, a igreja é colocada aqui como candeeiro, como candelabro. E é dito que, no meio do candeeiro, há um semelhante a filho do homem, que é quem ele vê, em vestes salares, singindo a altura do peito como uma cinta de ouro, o seu aspecto glorioso de sacerdote, de rei. E, então, é interessante trazermos uma aplicação aqui, o fato de Jesus estar no meio das igrejas. As igrejas, aqui os candeeiros estão ao redor e Jesus está no meio da igreja. Isso traz conforto ao nosso coração, mas também isso vai ser relatado na própria palavra de Jesus contra as igrejas do Apocalipse, mas são igrejas que são verdadeiras, fiéis ao Senhor, mas algumas têm aspectos pecaminosos e palavra de encorajamento. E isso é interessante, porque isso deve trazer temor, porque ele vê, ele está no nosso meio, ele conhece os nossos erros, mas ele também conhece os nossos labores, conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa firmeza na fé. Por quê? Porque ele está no meio da igreja, porque ele está entre os candeeiros, ele conhece, ele vê. E essas são as expressões que aparecem nas cartas do Apocalipse, eis que conheço. E então ali é relatado o que ele conhece. Então, é colocado aspectos da sua divindade, aspectos da sua grandeza. Os cabelos, a cabeça, toda branca, alva como a lã, aponta para a sua eternidade, para a sua santidade, os olhos, que tudo vê, como chama de fogo. Então, isso deve nos levar até mesmo à ciência de que nós devemos nos submeter a esse Deus grandioso que tudo vê, que tudo contempla. E o fogo, no sentido até de juízo também. Os pés que apontam para o juízo, porque é com o pé que se vence naquela cultura, derrotando alguém, pisando. O Senhor Jesus é aquele que pisa e esmaga a cabeça da serpente, é por isso que é de bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Até mesmo as águas que João ouvia ali naquela ilha, dentro, como se fosse uma voz, o barulho das águas batendo nas pedras. Então, ali, nós temos essa perspectiva. E aí, ele tem, na mão direita, as sete estrelas. Essas sete estrelas colocadas aqui, o que significa, da boca saía uma espada afiada de dois gumes, a ideia do seu juízo, novamente. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Não sei quantos aqui, quando crianças, experimentaram ficar olhando para o sol. Deixa eu olhar aqui um pouco para o sol. Aí, depois, quando olhava assim, aí, criança que não sabe falar, o sol acega. aí, a gente não consegue nem enxergar direito. É o aspecto do fulgor, da glória, da grandeza. E, então, o seu rosto brilhava como sol na sua força. O interessante, a ressaltarmos, dentro desse aspecto glorioso desse Cristo, que é demonstrado aqui, é que, quando nós olhamos para o Evangelho, o Senhor veio em fraqueza segundo a visão do mundo. Ele veio em glória, mas ele também se esvaziou da sua glória. Mas ele veio em fraqueza propositalmente no aspecto de que as pessoas enxergavam a Cristo como um carpinteiro, como alguém que nasceu numa manjedoura, como alguém de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, ele era desprezado por sua condição humilde. Agora, quando nós temos esse Cristo que venceu, nós temos um aspecto glorioso que é demonstrado, que não é tão perceptível nos Evangelhos, dentro dessa relação horizontal, o Senhor Jesus apareceu na transfiguração em glória para Pedro, Tiago e João. E aqui, João tem mais um vislumbre dessa glória que haveria de se manifestar em sua plenitude e que aqui é demonstrado. E então, depois de ver essa grandeza e essa glória que ele acabou de relatar, ele não tem outra opção a não ser se lançar em terra como morto. Essa glória era tão, era um esplendor tão grande, tão grande que ele não teve ousadia, como alguns têm quando relatam algumas músicas e aí, na minha opinião, a licença poética acaba caindo em descrédito dentro da realização de cânticos que colocam Jesus como alguém que é um qualquer. Essa semana mesmo que passou, hoje inicia uma nova semana, uma irmã da igreja mandou uma música para mim e dizendo, pastor, o que é que o senhor acha dessa música? E lá na música estava assim, ninguém me toca como você me toca, usando até a expressão você e tal e outras expressões que mostravam Jesus como aquele que fica tocando na gente e se fala ninguém me toca como você, então a ideia é fazer uma comparação dentro dessa realidade de que como é o toque do senhor? Aí acaba sendo expressões de relação amorosa como nós temos com as pessoas e coloca Jesus como um igual a outros. Não que seja algo que é uma mentira, realmente o toque do senhor é um toque diferenciado, mas quando compara com outros essas expressões de carinho aquela questão toda não são expressões bíblicas e tem a intenção de colocar aquele sentimentalismo piegas que a gente tem na nossa cultura estou apaixonado por Jesus aquelas expressões assim que mostram que Jesus é um qualquer. Sim, nós precisamos entender que nós temos uma relação íntima com o senhor Jesus mas essa relação ela parte do senhor Jesus e não de nós e nós precisamos ter a visão desse Cristo glorioso e grandioso e é isso que acontece aqui quando ele tem essa visão ele diz eu não tenho outra opção a não ser cair morto como morto e ele então cai no chão e então ele fica ali e aquele é colocado ali quando vi caia seus pés como morto e ele então sabia que a glória que ele estava vendo era algo fantástico maravilhoso e magnífico e é o senhor Deus quem propicia essa aproximação e não nós e não nós e é por isso que ele mesmo nessa glória mesmo nesse falso mesmo na visão celestial magnífica e gloriosa ele coloca a mão sobre o apóstolo e diz não temas e então a mão direita aqui que é a mão de ação a mão que realiza algo grandioso porque a destra normalmente que realiza atividades é a mão direita então ele coloca a mão direita e diz não temas eu sou o primeiro e o último eu estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem umas chaves da morte e do inferno e então o versículo 19 e 20 fala aquilo que nós já salientamos que mistério é esse das sete igrejas e aqui os candeeiros a única coisa que eu tenho para relatar é o anjo que eu até falei sobre esse aspecto que iria salientar e eu salientando o que significam esses anjos o que pode significar esses anjos e depois mais duas aplicações e a gente encerra a ideia aqui é de que o que são esses anjos na bíblia porque os anjos são aqueles que vão receber o endereçamento das cartas e por isso algumas pessoas interpretam que os anjos são os pastores e talvez essa seja a interpretação mais próxima mesmo mas a dificuldade que nós temos e os intérpretes bíblicos tem quanto a isso é que em nenhuma outra porção das escrituras o pastor é dito como anjo mas no nosso linguajar cultural e popular até parece que é porque alguém olha assim olha está vindo ali três mulheres cinco homens e o pastor aí parece que ele não tem sexo não é anjo então na nossa cultura popular até parece que sim mas na bíblia não coloca ah o anjo é o pastor mas pelo fato de ser um endereçamento a uma igreja específica então parece que é o pastor mesmo mas aí como eu disse a dificuldade é que nós não encontramos em outra porção das escrituras a palavra sendo colocada como pastor sendo um anjo no próprio livro do apocalipse mais à frente em outros momentos nós vemos endereçamentos a anjos sete anjos por exemplo no capítulo 8 só para você dar uma olhadinha o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo 8 versículo 7 o segundo anjo tocou a segunda trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas então são anjos que são colocados aqui e a outra opção então seria um endereçamento a anjos mesmo então o anjo daquela igreja específica as dificuldades são duas quando nós optamos por essa questão hermenêutica de serem anjos no sentido literal a primeira é que o próprio texto traz palavras de condenação a alguns anjos vejo que você faz isso 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 peraí o senhor tenho contra ti contra ti o anjo então o anjo não errou não pecou ao ponto de Jesus estar contra ele ainda que os intérpretes que adotem que são anjos mesmo eles dizem que são representantes e não necessariamente aqueles que erraram assim como se for o pastor o erro não é do pastor mas da igreja mas como está sendo endereçado ao pastor então está classificando ele como alguém dentre o número dos outros mas ainda assim é difícil olharmos essa perspectiva de que um anjo errou ou que ele é um representante colocando uma palavra de repreensão para ele por isso que essa opção ela é possível mas ela não é a mais aceita mas ela é possível e não é que haja anjo da guarda é um anjo para uma igreja específica mas nós sabemos que os anjos guardam e livram os servos do senhor e é a colocação até de anjos em regiões específicas nas sagradas escrituras mas então isso dá margem para ser essa outra interpretação ok eu trouxe alguns elementos de aplicação ao longo do todo nós passamos por alto em algumas passagens como eu disse já findei cheguei no versículo 20 ufa agora vamos lá algumas aplicações finais e assim eu encerro a primeira de todas é aquela que inclusive eu já salientei no início sobre a questão das perseguições aquilo que nós sofremos a igreja cristã primitiva sofreu numa escala inigualável aqui Irineu que é alguém muito próximo do apóstolo João viveu muito próximo dele ele disse que João escreveu na época de Diocleciano um imperador que foi terrível para a igreja matava assim com a brincadeira como uma brincadeira mesmo chegava e saia matando todo mundo como se fosse algo simples e ele matava cristãos então foi numa época em que as igrejas eram perseguidas quando nós lemos a era dos mártires quando nós lemos os 400 primeiros anos da igreja cristã nós encontramos tanta morte cristãos que eram jogados às feras eram queimados vivos era tanta atrocidade tanta atrocidade que hoje eu diria que nem o estado islâmico consegue imprimir a atrocidade que o império romano imprimiu naquela época é algo que realmente choca e traz dor no coração agora imaginemos nós se nós estivéssemos vivendo naquela época ou até mesmo os cristãos que vivem isso na época de hoje ou qualquer outro tipo de perseguição a palavra do apocalipse é magnífica porque mostra a perspectiva dos labores das lutas e das dificuldades mas mostra a glória que está sendo revelada em nós e que há de se revelar de uma maneira muito maior na vinda do Senhor Jesus Cristo então essa perspectiva é uma perspectiva magnífica que deve ancorar o nosso coração nas verdades bíblicas para nós não ficarmos presos nesse mundo porque infelizmente nós somos levados por aquilo que vemos e nós precisamos ser levados por aquilo que ouvimos porque nós não vemos mas o apóstolo João testificou e esse é o segundo aspecto da minha aplicação nós precisamos confiar porque o versículo 3 diz bem-aventurados afortunados felizes muito abençoados são aqueles que ouvem e guardam as palavras desse livro ah meus amados irmãos eu anseio pelo dia em que o Senhor há de voltar eu anseio pelo dia em que eu verei o meu Senhor face a face e isso só é possível porque há uma descrição magnífica e gloriosa sobre esse Cristo e nós devemos deleitar na palavra de Deus desejar o problema da nossa era é que os cristãos que ouviram sobre a iminência da volta do Senhor eis que venham em breve eles viram o Senhor sendo assunto aos céus e eles ficaram assim olhando esperando e hoje pelo fato de estarmos confortáveis nesse mundo nós não olhamos mais para o céu nós olhamos cada vez mais para a terra dizendo o que é que eu posso ter para viver nessa terra o que é que eu posso granjear e conquistar como se o nosso destino final fosse aqui e é por isso que poucos pensam nesse grande dia por isso que os nossos cânticos os cânticos dos inários sim mas os nossos cânticos presentes falam pouquíssimo sobre esse céu glorioso porque nós estamos mais confortáveis nesse mundo e é por isso que a teologia da prosperidade arrebata muitas pessoas porque triunfar conquistar e ter aqui na terra é algo que muitos desejam é o que o coração do homem tanto pulula sobre conquistar e ter mas nós precisamos ter a certeza de que tudo que foi escrito aqui está próximo para se cumprir então eu me preparo quanto mais eu me apego no céu mais eu me desapego das coisas da terra e o inverso é verdadeiro quanto mais eu me apego nas coisas da terra mais eu me desapego do céu e por fim a visão do Cristo glorificado é a visão final dele e nós precisamos olhar para esse Cristo glorioso e glorificado e entender que ele é demonstrado nas escrituras como glorioso e glorificado porque ele morreu para nos salvar então a nossa adoração o nosso culto e o nosso louvor pelo Cristo glorificado que é apresentado aqui é como ele mesmo disse eu estive morto mas vivo pelos séculos dos séculos se vamos a um Deus vivo que morreu por nós mas que não está morto ressuscitou para a glória de Deus Pai que Deus nos abençoe